Colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil, a posição que ocupará o anagrama ZILUF, vamos lá, ordem alfabética. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar todos os anagramas que começam com a letra F, inicialmente, né? Ordem alfabética. Então, eu vou achar aqui todos os anagramas que começam com a letra F, depois do F, vem o I, né? Todos os anagramas que começam com I. Depois do I, vem o L. Vou achar todos os que começam com a letra L. E depois, pessoal, é a inteligência emocional. Eu tenho que estar aqui remando. Eu tenho que ir remando. Tá? FIL. Depois, eu vou achar todo mundo que começa com a letra U. E depois eu vou remando. Porque chegou no Z. Aí eu vou achar todos os anagramas que começam com Z, F. E depois eu vou remando aqui, pontualmente. Eu vou achar os anagramas. Deixa eu chegar até um pouquinho mais pra cá, pra ter espaço. Eu vou achar os anagramas que começam com Z, I, porque é a ordem alfabética, né? O F, ele vem antes do I. Então, eu vou achar todos os que começam com Z, F. Agora, quando chegar no Z, I, eu vou remando. Vai ter o Z, I, F. Eu vou achar todos os caras que começam com Z, I, F. E depois do F, pela ordem, vai vir o L, não é isso? Aí temos o Z, I, L. Ah, eu já tô perto, ó. F, U. E eu tenho aqui, por fim, o Z, I, L, U, F. Que é o que ele tá pedindo. Beleza? Então, aqui eu só vou completar pra vocês o total de letras, né? A palavra fuzil tem cinco letras, não é isso? Cinco letras. Então, todas que começam com a letra F. Vou colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Só pra você entender que tem quatro letras ali, ó. Então, essa seria a ordem alfabética. Pra gente analisar. Beleza? E aqui eu já coloquei a palavra. O anagrama que vai ser formado. Então, aqui eu tenho uma possibilidade. Aqui eu tenho mais uma possibilidade. Agora, vamos lá. Começando a brincadeira. Já coloquei em ordem alfabética. Agora, vamos lá. Quantos anagramas começam com a letra F? Então, se começa, a letra F não vai permutar. Então, sobraram aqui quatro letras pra quatro posições. Então, quer saber o número de anagramas? Tá com fatorial. Então, vai ser quatro fatorial neles. Então, quantos anagramas eu consigo formar aí? Quatro fatorial é quatro. Vezes dois, vezes um. Só pra relembrar. Então, vai dar vinte e quatro. Então, quantos anagramas começam com a letra F? Vinte e quatro. Quantos anagramas começam com a letra I? Vai ser o mesmo cálculo. Quatro fatorial que vai dar vinte e quatro. Quantos começam com a letra L? Quatro fatorial que vai dar vinte e quatro. Sim ou não? Quantos começam com a letra U? Mesma coisa, porque tá na ordem alfabética. Então, até aqui, foi muito tranquilo. Agora, quantos anagramas começam com as letras Z, F? Então, fixei duas letras. Então, elas não permutam. Então, sobraram aqui três letras pra três posições. Então, aqui vai ser três fatorial, que vai dar seis. No próximo caso, quantos anagramas começam com Z e F? Pô, prendi essas três letras. Então, sobraram duas pra duas posições. Então, dois fatorial, que é dois. E mais os dois anagramas restantes. Então, somando isso aí, vamos lá. Vinte e quatro mais vinte e quatro. Quarenta e oito. Quarenta e oito mais vinte e quatro. Setenta e dois. Setenta e dois mais vinte e quatro. Vai dar noventa e seis. Noventa e seis mais seis. Noventa e seis mais seis. Vai dar cento e dois. Cento e dois mais dois. Cento e quatro. Mais um cento e cinco. Mais um cento e seis. Gabarito. Letra D de dado.